O programa Mais Alimentos Internacional estimula a exportação de maquinário agrícola de empresas brasileiras de pequeno e médio porte. A comercialização com países da África e das Américas tem condições facilitadas de pagamento. Essa empresa de médio porte da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, vende produtos para preparação e correção do solo. No ano passado, mais de 110 máquinas foram compradas pelo governo do Zimbábue. Nessas fotos, dá para ver os equipamentos sendo entregues ao país da região sul da África. A compra foi intermediada pelo programa Mais Alimentos Internacional. Estamos desde o início nesse programa, que ele tem uma enorme vantagem para nós do ramo de implementos agrícolas, em vista de que direcionamos a produção para um pequeno e médio produtor que não tem acesso praticamente às facilidades de financiamento e de ter esse implemento junto à sua fazenda e seu respectivo segmento de produção. O programa foi criado em 2010 para financiar a compra de máquinas e equipamentos agrícolas, produzidos no Brasil para outros países. A iniciativa colabora no combate à fome e no desenvolvimento rural dessas nações. Em conjunto com a exportação, levar um conjunto de políticas públicas que tornam o Brasil referência para a agricultura familiar. Então, políticas de crédito, políticas de assistência técnica, políticas de compras institucionais de produtos da agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse conjunto de políticas públicas junto com o conjunto de máquinas e implementos agrícolas fazem muita diferença para as agriculturas familiares desse país. As condições de crédito são facilitadas. Os países têm até 15 anos para pagar os empréstimos, com 3 anos de carência e juros de 2% a 3% ao ano. Participam mais de 500 empresas exportadoras brasileiras. Dessas, 30 já estão exportando para os países parceiros. Zimbábue, Moçambique, Senegal, Gana, Quênia e Cuba. Em 2015, a ideia é ampliar a quantidade de empresas exportadoras e aumentar o número de países participantes, tanto na América Latina e Caribe, quanto no continente africano. É um programa que tem um duplo benefício. Ele é bom para os agricultores que modernizam e equipam as suas propriedades e é bom para a nossa indústria nacional porque estimula a demanda, estimula a produção e gera empregos e renda para os nossos trabalhadores.